Música Durante a Avesui Eurotier 2019, destaque para o prêmio Quem é Quem, realizado pelas revistas Avicultura Industrial e Suínocultura Industrial, com apoio da AgroSeries PIC, apoio patronal da OCB Organização das Cooperativas Brasileiras e apoio de Reus, especializado em soluções nutricionais para animais de produção e pets. Música Conhecer o mercado é muito importante para nós e este evento cria a possibilidade para nós para encontrar produtores importantes no Brasil. Música Muito boa a expectativa, nós acreditamos que aperfeiçoamos muito no ano passado o Luciano e isso deve resultar em algum ganho. A expectativa é boa, esperamos ganhar alguma coisa. Música Expectativa para a entrega do prêmio Quem é Quem deste ano em sua quarta edição para 11 categorias, premiando as melhores e maiores cooperativas do Brasil de aves e de suínos. Muitos convidados, parceiros e empresários cooperados, um evento para encher de orgulho todo o setor. O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, participou da solenidade deste ano. Foi uma alegria poder estar aqui neste evento, onde reúne, vamos dizer, o PIB da produção da suinocultura, da avicultura, não só no estado do Paraná, mas no Brasil. Muitos expositores participando do país e de fora do país. E para nós é um motivo de muita alegria. Música E depois de uma mistura de sensações com os resultados e com as premiações, os grandes vencedores da noite foram as cooperativas C-Vale, com quatro premiações e a cooperativa Lá, com três prêmios. Na ordem, a primeira categoria premiada foi a econômico-financeiro, a vencedora, Frimeza. A gente sabe que no nosso segmento tem muita empresa com dificuldades financeiras, que tem passado por momentos complicados. Aí quando chega num evento dessa natureza e a gente é reconhecido como a cooperativa que tem a melhor situação financeira, é um atestado muito forte de que estamos no caminho certo. Música Na categoria Responsabilidade Social, a vencedora foi a cooperativa Langiru. Muito contente por ter recebido esse prêmio, em nome da cooperativa, merecido por tudo que a Langiru vem fazendo, tanto no quadro social, no quadro de funcionários também. É muito gratificante mesmo. A cooperativa C-Vale levou quatro prêmios, em melhor cooperado suínos com Luciano Mioto, em assistência técnica com Bruno Alves da Luz, em responsabilidade ambiental e também em sustentabilidade. Para a gente é uma alegria muito grande, isso é um reconhecimento da sociedade e isso nos dá motivação para trabalhar mais ainda, melhorar cada vez mais, quer dizer, apresentar melhor serviço para o nosso quadro de associados, para o cliente, bem como o produto. Então é sempre uma alegria receber prêmio. Na categoria Gestão Operacional Agroindústria, o vencedor foi Antônio Alexandre Vanzuit, júnior da Aurora. Para mim é uma grande honra poder estar representando meus colegas de trabalho, toda a equipe que trabalha com a gente. O voto de confiança da diretoria de apoiar a gente, de poder estar aqui participando, representando a cooperativa, para mim é um grande orgulho. Rock Bensen, da cooperativa LAR, ficou com o prêmio Melhor Cooperado Aves. Na categoria Mulher Cooperada, a vencedora foi Eliane Hartmann-Quinil, da Copa Grill. Com certeza é uma emoção, né? Porque a gente faz o trabalho voluntário lá na cooperativa também. De receber o prêmio, sendo citado ali, o trabalho com as mulheres, esse prêmio também vai para elas também, que estão no dia a dia com a gente lá. A cooperativa LAR ficou com o prêmio Inovação. A cooperativa Primato levou o prêmio da categoria Varejo. Muito felizes, emocionados, nós esperávamos nisso, mas a gente sabe da capacidade do trabalho da nossa equipe TEC para desenvolver e a gente fazer parte do sistema cooperativo dessa forma aqui, compartilhar com os demais ganhadores. De fato, é um marco da história da cooperativa e muito mais nesse momento, na área do varejo, a gente termos essa premiação. A cooperativa LAR ficou com o prêmio Biomassa e Bioenergia. Nós somos finalistas em todas as categorias e ganhamos três em primeiro lugar. A LAR ganhou como cooperativa dois prêmios e um associado nosso ganhou o primeiro lugar como melhor integrado em avicultura. Mas tivemos também técnicos, tanto na agricultura quanto na agricultura, que também estavam entre os três melhores, quem sabe em segundo lugar alguns. Então, motivos, uma satisfação enorme e que mostra que nós estamos no caminho certo. O prêmio é uma excelente iniciativa para as cooperativas, é um reconhecimento merecido, acho que é um momento em que a competição é sempre positiva. É difícil você dizer o quão uma é melhor que a outra, eu acho que todo mundo que está aqui, independente se ganhou ou não, merece o nosso respeito. A gente buscou com essa horizontalização do prêmio valorizar o produtor, valorizar o cooperado, o técnico, as pessoas que estão no campo e que fazem na realidade o agronegócio. Então, por isso, essa forma de estar premiando toda a cadeia, todos os elos da cooperativa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto